Transcrição e Legendas Pedro Negri Quer se oferecer não? Quem sabe se tomar uma arrumada, tomar uma gatona? Aí... Oi! O último vídeo que eu fiz com você foi de dar uma festa sinfônica de Natal, mas eu... Não, foi não, não! Foi não? Foi no... Não, foi aquele do carro que a gente ficou cantando as músicas no carro. Ah, só foi o da coxinha. Foi o último vídeo. É. Na verdade, se apareceu. Foi muito bom com aquele vídeo, mano. Foi. Foi muito bom com aquele vídeo. Foi. Foi muito bom com aquele vídeo. Foi. Aqui no Bande de Celta. Chegamos! Música Aqui vai unir com os pessoalzinhos É vídeos Sem fotos Música Não é fácil Música O que você está alimentando a música dentro de você? O que você está alimentando? O que você está alimentando? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um cara de vermelho. Galera, acontece aqui no videozinho, não falei porra nenhuma até agora porque eu sou muito alto, mas estou aqui mesmo em Brasília, na Asa Norte, no evento Celta. Pra vocês não verem que só tem eventos pesados e tal, mas tem umas coisinhas bem diferenciadas. E pra vocês, vamos rolar um pouquinho, curtir, tomar aquela cerveja e aproveitar pra caralho. Né? Então vamos lá aproveitar. Ok. E do evento Celta, a gente deu um tempinho aqui lá de fora, não lá de fora, tomando na rua mesmo. Deu um tempinho pra descansar, tomar aquela cervejinha, descansar as pernas, pra mais tarde botar lá pro meio e aproveitar pra caramba, que tá muito massa. Filmei pra caramba, tirei uma fotinha, outra porque gosta mais de filmar e não tira muita foto. Foto? Vamos aí. Carabinço, morro. 4, 2, 2, 1, de volta. Abertura 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 Amém. 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 Aqui vamos dar um brinde da noite mesmo. Gente. Um brinde da noite. Amém. 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 E aqui eu acho que talvez seja na noite, se não for algum lugar. Aqui mesmo evento, Celta. E Brasília, NASA Norte e Titora. Salud. Amém. E a noite no espírito Celta. Aproveitando que tem de bom. Até Sabrina. Aham. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. A gente tem que inventar algum motivo pra destruir umas pessoas, né? Tem que inventar algum motivo pra destruir duas pessoas, né? Então, calma. Oh, caçarola, hein? Vamos fazer o seguinte. Eu acho que a gente vai ter que dividir essa cerveja entre vocês. E não tem como! Não tem como! Pode ser? Posso pegar essa cerveja Eu vou dividir pra vocês Seis pessoas! Seis pessoas! Bota seis pessoas! Só tem uma medieval! Vamos lá! Eu não tô concorrendo! Porque minha fantasia é de 5 mil anos! Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, caçarola! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Puxa! Tchau! Muito obrigado! Boa boba, boa 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 boa! Boa boba! Boa boba! Hãi! Loa do dejeção! Hãi! Boa! Boa o dejeção! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL